Tá no ar, mais uma edição do podcast do Tiago, retornando depois de alguns dias, depois de um período, mas nós estamos de volta, minha gente, feliz da vida, renovados, cheios de fé, com muita coisa positiva e muita coisa legal para contar. Tiagão, que bom estar de volta, passamos um período em algumas outras atividades, mas como foi anunciado, né, do nosso último podcast, a gente volta com um podcast do Tiago, especial para fechar com chave de ouro esse 2022 maravilhoso, com muita coisa positiva que aconteceu, Tiagão. Que saudade que eu estava, Jário Ribeiro, dessa sua saudação. Podcast, tá no ar, podcast do Tiago. Rapaz, passamos esse período aí, essa lacuna aí, esse período eleitoral, onde nós tivemos que suspender temporariamente, onde finalizamos, na realidade, né, o nosso primeiro, a nossa primeira temporada do podcast do Tiago. Estamos voltando agora nesse episódio especial, que ainda não é a segunda temporada do podcast do Tiago, mas não tinha como a gente fechar esse ciclo, né, esse ano de 2022, que foi quando finalmente, né, esse filho que foi o nosso podcast, nosso programa nasceu, e fez aí a sua primeira temporada, sem a gente voltar aqui, né, para fazer a reflexão de tudo aquilo que foi, né, esse ano de 2022. E também para a gente dizer que daqui a pouquinho a gente está voltando, estamos preparando aí uma segunda temporada com a identidade visual um pouquinho diferente, com alguns quadros novos, novos, né, com uma dinâmica um pouquinho também diferente, para que a gente possa estar cada vez mais dialogando com você que está aí nos acompanhando, seja na internet, seja na rádio também, nossa turma aí que está pela XinguFM, pela Independente, pela PiauFM, que também sempre nos acompanha, e sempre que me encontrava eu estava perguntando, rapaz, o que foi que aconteceu com o podcast? Só teve uma temporada, acabou, não vai voltar mais? Estamos voltando, estamos nos organizando para a partir agora de janeiro, esse episódio agora ainda é um episódio especial, mas na segunda temporada agora que começa em janeiro, vem muita coisa nova, aí muita novidade para vocês que estão nos acompanhando e que sempre nos acompanha, acompanha a falar sobre o nosso trabalho, sobre a nossa gestão, mas também estão sempre acostumados a participar, a interagir e estar consumindo aqui esse programa, que é um programa, como eu costumo dizer, um programa eclético, né, já falamos sobre tantas coisas aqui, e a gente não poderia fechar o ano de 2022, daqui às vésperas já do nosso Natal, prestes a iniciar o ano de 2023, sem vir aqui para dar esse abraço especial, fazer esse retrospecto do que foi o podcast do Tiago, ano de 2022. Eu falei 2022, eu falei 2023, estamos chegando em 2023, estamos agora em retrospecto em 2022, é isso mesmo. A gente aproveita, compartilha esse programa com seus amigos, envia aí no seu direct, participa, manda para a galera nos grupos do WhatsApp. Pessoal das rádios, tudo bem com vocês? Beijo no coração, você que me ouve aí nos povoados, nos sítios, você que aproveita aí a hora da sua refeição para estar escutando aqui o podcast do Tiago, esse produto, vamos dizer assim, multimídia que leva, claro, muito entretenimento, muita informação, e a gente traz para você aqui da região muita coisa legal, muita coisa positiva. E falando, Tiago, de coisa legal, positiva, significativa para as pessoas, nós tivemos uma eleição, acho que quando passa aí o resultado, ele é significativo e a gente diz maravilhosa, mas eu acho que no momento é angustiante, sempre muito difícil, e essas eleições de 2022 foram eleições muito difíceis, mas diz que toda luta difícil, ela torna-se uma vitória muito agradável. Mas vamos fazer o quê? Eu não vou perder a oportunidade de perguntar ao Tiago como foram essas eleições de 2022 em nível nacional, mas também de forma muito especial em nível local. sabemos da sua importância nesta eleição, tanto para o governador Paulo, como também para o deputado Inácio. Sabemos que você se dedicou bastante e o povo deu o resultado do seu trabalho. Mas, Tiago, qual leitura você faz depois dessas eleições de 2022 aqui em Piranhas, em Alagoas? Não poderíamos deixar de falar, Jário Ribeiro, do resultado das eleições, porque quando a gente deu essa parada temporária, foi prestes ao período eleitoral. E aí a gente parou e estamos retornando somente agora. Então não tinha como a gente deixar de falar, obviamente, pelo resultado tão expressivo que foi. E você sabe que aí o pessoal diz, rapaz, fez barba, cabelo e bigode. Fizemos barba, cabelo e bigode. Elegemos deputado estadual, nosso deputado estadual, Inácio Loyola, a maior votação da história política de Piranhas, de deputado estadual de todos os tempos. Foi essa eleição agora, tivemos aí 5.640 votos para deputado estadual Inácio Loyola. Elegemos dois deputados federais. Tivemos aí o deputado Rafael Brito, sendo mais votado também aqui na eleição de Piranhas, com 4.700... 2.479 votos. Elegemos também o deputado federal, Max Beltrão, que foi o segundo mais votado também de Piranhas, com 2.179 votos. E nós aqui em Piranhas estávamos ajudando um terceiro deputado também, que foi o quarto mais votado, que foi o Rodrigo Valença, não conseguiu se eleger, mas foi muito bem votado também. Então, somente agradecer à população piranhense, que abraçaram os nossos candidatos e que deu também 1.754 votos. Ou seja, quando você junta aí, os três federais que a gente apoiou aqui, passa de 6 mil votos. Então, é uma votação muito significante. Sem falar, obviamente, da votação de senador, que elegemos o Renan Filho, para governador, que demos aqui no segundo turno mais de 9 mil votos, acrescendo do primeiro turno mais ou menos 1.400 votos da votação do primeiro turno, e dando mais de 9 mil votos para o Paulo Dantas. E o Lula passou de 10 mil votos. Então, fizemos barba, cabelo e bigode. Ô, Tiago, não tirando, claro, a qualidade dos candidatos que você apoiou, não tirando os méritos do trabalho de campanha dos candidatos, mas, assim, eu participei de uma caminhada aqui contigo e com o deputado Inácio e eu percebi, eu sou comunicador, a gente faz comunicação popular há muito tempo e eu fiz uma leitura muito interessante. Não sei se você comunga dessa leitura comigo. Eu senti o povo muito empolgado no projeto Piranhas, no projeto futurista, no projeto desenvolvimento, nesse projeto que você vem desenvolvendo já com gestão, senti o povo muito empolgado em dar uma resposta positiva. Você teve essa sensação que o povo foi? Com certeza. Foi às ruas para apoiar esse projeto? Com certeza, Jair. Até porque, assim, eu faço questão de dizer e deixar bastante claro, o que está acontecendo hoje que estamos vivenciando em Piranhas não é fruto apenas do meu esforço. isso é fruto do esforço de um grupo. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Na política não é diferente. Então, hoje, o que Piranhas acontece tem uma grande contribuição do nosso governador. Então, por isso que eu digo, pessoal, a gente precisa, para que Piranhas possa continuar nesse ritmo de crescimento e de desenvolvimento, eu preciso que essas pessoas que nos dão condição, que estão trabalhando conjuntamente com o prefeito Tiago Freitas, elas continuem trabalhando. Então, eu não tenho dúvida que a população de Piranhas deu a resposta nas urnas e demonstrou que aquilo que a gente iniciou a fazer, a gente ainda não finalizou, tem muita coisa ainda para a gente finalizar, muita coisa que ainda vai ser iniciada, algumas outras que ainda estão sendo finalizadas, outras que serão iniciadas, e tudo isso, se a gente não tiver esse time, essa linha de frente, a gente não consegue fazer. Então, a população piranhas acreditou nesse apelo que nós fizemos, que de fato é verdade, e mostrou que acredita sim nesse projeto de piranhas que a gente vem construindo ao longo, já vai fazer dois anos, agora no próximo dia primeiro de janeiro de 2023, de mandato onde muita coisa já foi feita. Existe ainda muita coisa para fazer? Com certeza existe, ninguém vai fazer nada dentro de dois anos. Eu costumo dizer que eu não tenho a ilusão de achar que eu vou resolver 100% de todos os problemas do município, porque gestor nenhum consegue. agora a gente consegue fazer sim muita coisa, e se não chegar nos 100% que a gente chega ali, vamos buscar ali os 90%, ou se não chegar nos 90% que chega ali perto, mas enfim, o que é importante é a gente sempre vestir a camisa, cair em campo, mas para isso a gente tem que ter essas pessoas juntamente com a gente que acreditem no projeto de piranhas e que efetivamente participem, como o nosso deputado estadual, Inácio Loyola, os nossos deputados federais, o Rafael Brito, o Max Beltrão, o senador Renan Filho, e o presidente Lula que certamente também vai estar tendo um olhar especial para Alagoas, e naturalmente Alagoas tendo piranhas como um dos principais destinos turísticos, será vitrine também, certamente será contemplado também pelo governo federal, com várias ações tão importantes como já aconteceu aqui atrás quando piranhas, as coisas estavam avançando, infelizmente teve aí um período que as coisas não andaram bem e nós estamos agora retomando e voltando com gosto de gás, então piranhas hoje tem sido referência não apenas no Alto Sertão Alagoano, mas em todo o estado de Alagoas, modelo de gestão inclusive reconhecido nacionalmente, porque fomos também ainda nesse ano de 2022 destaque, uma mídia espontânea na revista Estoé, uma revista de projeção e de rodagem nacional, não apenas pelas belezas naturais que já naturalmente nos vêm de fora, mas pelo modelo de gestão também, a gente hoje tem uma gestão respaldada que é referência que inclusive a gente tem recebido diversas visitas de outros municípios que vêm para cá para conhecer o modelo de gestão que a gente está adotando aqui e está implementando essas políticas. O podcast do Tealento está de volta, minha gente, estávamos todos com saudade ali na nossa técnica, ele, Caio, uma cena sempre atento e você que está no rádio, seja bem-vindo de novo, a gente tem um grande prazer de poder comunicar para vocês. Turma boa das redes sociais, do Instagram, compartilha, manda para os seus amigos. Vou fazer uma pergunta para encerrar esse tema de eleição com o Tiago, tem outras questões que a gente vai abordar aqui, que é uma pergunta eu acho que todo mundo deve ter feito no sertão. Muita gente me perguntava, o MDB fez um grupo muito difícil, Tiago, fez um grupo muito difícil e quem participou, todos os candidatos que participaram desse grupo do MDB sabiam das dificuldades e não tinha vida fácil para ninguém. Tiago, como foi essa eleição, que foi uma eleição muito importante para o Inácio, não é brincadeira, o Inácio vem em diversos mandatos e toda eleição é muito difícil, onde a gente percebe que nessa, que até mesmo sempre quando você tem vários mandatos, todos os próximos mandatos sempre vai ficando difícil porque naturalmente existe a questão do espírito do tempo, mas como foi essa sua experiência, eu quero até que você aborde em termos pessoais e emocionais, porque era uma eleição difícil, você é o prefeito de Piranhas e o MDB montou um grupo competitivo, muito competitivo, foi uma eleição voto a voto, qual a leitura que se faz pessoal desse desafio que lhe foi dado ser o prefeito de Piranhas e precisar ser uma base forte numa eleição difícil dentro do MDB? É uma responsabilidade sempre muito grande, não é Jair? Porque assim, quando a gente está desenvolvendo um projeto, um trabalho, e a gente faz campanha política, pedindo apoio para um deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, a gente precisa mostrar para a população que é quem vai votar ou não na importância de você ter um trabalho integrado. Então, a gente, o deputado Inácio, ele foi eleito, essa foi a sua quarta eleição onde ele foi eleito, nas quatro eleições ele foi o deputado mais votado de Piranhas, ele foi o deputado mais votado de todos os municípios do Sertão e de todas as cidades ribeirinhas, como ele costuma dizer. Então, é uma responsabilidade sempre muito grande. Naturalmente, sempre existe essa questão do desgaste do tempo, como você aqui bem colocou, não é fácil você se manter, principalmente diante de um grupo tão competitivo e de cada eleição que passa parece que fica mais difícil ainda. E jovens candidatos. Jovens candidatos, entendeu? lideranças políticas emergentes e que tiveram uma grande votação. E a gente sabia, obviamente, que a gente tinha que mostrar todo o trabalho, toda a bandeira que o deputado Inácio Loyola sempre defendeu, sim, de todas as partes do estado de Alagoas, mas principalmente o que ele sempre representou de forma mais incisiva que é o Sertão. Então, ele costuma dizer que ele é deputado por Alagoas, mas ele é deputado, se ele pudesse dizer, ele é deputado do sertão, do sertanejo. Então, nós fomos às ruas, a eleição é uma eleição muito extensa, muito grande, são muitos municípios e você tem que se desdobrar para poder andar e falar sobre as suas ideias e pedir o voto. E por aqui, nós não fizemos diferente. Arregaçamos as mangas e aí fomos às ruas conversar, mostrar e fazer toda a prestação de contas de tudo aquilo que foi feito por Inácio Loyola desde quando ele foi prefeito, a contribuição que ele deu de lá de trás até hoje, que ele continua dando como no exercício de parlamentar, como deputado estadual e graças a Deus, para nossa surpresa, tivemos aí mais um recorde, foi a votação histórica, 5.460 votos, alçando ele ao deputado de longe mais votado aqui da história de Piranhas e isso nos dá muita alegria porque o povo entendeu a importância da gente poder ter, além do deputado Inácio Loyola, todos esses outros candidatos que juntamente fazem esse time, que fazem a coisa acontecer. Paralelo à questão eleitoral, à questão da campanha eleitoral, Tiago, era um pé na campanha e um pé nas ações no trabalho. Eu vinha passando, eu gosto sempre de chegar mais cedo aqui do nosso programa e vi algumas obras, muitas coisas que até então, quando vim da última vez, não vi, mas paralelo à campanha, enquanto todo mundo fecha o gabinete e vai fazer campanha, você estava no gabinete e estava na campanha e muita coisa foi feita nesses dias. A gestão não pode parar, Jário, independentemente de ano eleitoral e naturalmente no ano eleitoral sempre existem as limitações porque muito do que a gente executa aqui a gente faz com o recurso próprio, mas muito... Teve gestor no Estado que se afastou, né? Sim, exatamente, mas muito você precisa fazer com o recurso de emendas, de convênios e essas emendas e esses convênios no período eleitoral eles ficam todos estagnados, então, inegavelmente, no ano eleitoral a gente tem as nossas limitações, mas mesmo dentro dessas limitações a gestão não pode parar, as coisas não podem deixar de acontecer. Então, aqui em Piranhas, por exemplo, nesse mesmo período nós conseguimos avançar absurdamente na obra do nosso anel viário, que é uma obra grandiosa, de um significado, de uma importância muito grande aqui para Piranhas, porque essa obra, para quem ainda não conhece, ou quem não acompanhou ainda ou na mente dela, colocamos nas nossas redes sociais lá, já estão praticamente 90% já da pavimentação feita, ou seja, você que chega em Piranhas e que vai para o nosso mirante secular lá, ele, ele, o acesso, que é o mesmo que vai ali para o hotel, Pedra do Sino, ele era toda de estrada de chão, então, muitas vezes o turista que ia para lá tinha que se deslocar, às vezes furava um pneu, às vezes chegava com o carro sujo e agora está 100% pavimentado e nesse mesmo caminho abriu-se essa alça viária que está agora possibilitando, assim que for finalizado, 100%, vai possibilitar e ajudar na questão do fluxo de carros que vão para o centro histórico que é muito, a gente quando vai agora na alta temporada, principalmente, aos finais de semana, fica uma loucura, para você fazer ali a organização do trânsito, é uma coisa praticamente uma missão impossível, isso não tem nos dado muita dor de cabeça e gera um incômodo, tanto para o morador quanto para aquele que está visitando e que vai passar por lá e tem aquela dificuldade, então, com o anel viário, a gente vai possibilitar fazer com que tenha um sentido único e aí quem desce para Piranhas, desce, sobe pelo outro caminho, mas como a alça viária, ela é via dupla, ela vai conseguir também levar veículos para a parte de baixo, do lado de Piranhas, Piranhas de baixo, e na segunda etapa que também a gente já está prospectando com o governo do estado também mais um convênio, a gente vai conseguir fazer com que o ônibus consiga descer para o centro histórico, manobrar e retornar pelo próprio anel viário. Uma mobilidade... Muito importante porque a gente é destino turístico, o nosso centro histórico está cada vez mais com a sua capacidade muito difícil de você ter ali, você não consegue praticamente fazer com que o ônibus desça, ele consiga manobrar e subir, nem sempre é possível isso, sem falar nos riscos que podem ter de algum tipo de acidente no veículo grande subindo e descendo numa via muito estreita. Então, essa obra é uma obra muito importante aqui para Piranhas, sem falar nessa nova área que abre-se de expansão para a construção de novos empreendimentos. Então, ali, nesse acesso que antes não existia, com certeza, futuramente, vão ter novos estabelecimentos que vão estar gerando emprego, vão estar gerando renda, que vão estar desenvolvendo o município de Piranhas. Agora, Tiago, eu acredito que isso é muito uma visão sua. Você é um cara viajado e nós sabemos que cidades turísticas ou cidades dadas ao comércio, elas precisam ter uma mobilidade. Se você for para cidades como Juazeiro, é uma cidade que precisa melhorar um pouquinho a sua mobilidade, nas suas entradas, até mesmo porque ali é o Cariri. Mas, se a gente observar, você está pensando muito bem, eu acho que é uma ideia muito sua, essa questão de mobilidade urbana, tem até uma pegada desse lance de cidades inteligentes, mas é importante essa questão da mobilidade para que o turista se sinta super tranquilo, em trafegar, ter saídas, ter entradas. A gente precisa preparar a cidade para o futuro. É uma base do turismo, a mobilidade? Com certeza, a gente precisa preparar a cidade para o futuro. Então, qual a contribuição hoje? Eu estou como prefeito, certamente vai chegar um momento que eu não estarei mais como prefeito. Qual a contribuição que eu posso dar, tendo em vista o potencial turístico que a gente tem, que é muito grande, mas que precisa ser mais bem organizado? Então, qual o encaminhamento que eu posso dar? O encaminhamento que eu posso dar, então, vamos falar sobre a mobilidade urbana. qual é o destino turístico hoje que é mais desenvolvido, que está mais adiante e a gente tem que ter como referência sempre esses destinos turísticos que já estão um passo acima de Piranhas. Piranhas vai chegar também lá, mas a gente ainda está no nível que alguns destinos turísticos já estão um pouco mais adiante. Então, como é que é feito lá? Então, são essas referências que a gente busca. Como é que é feito o ordenamento aqui, por exemplo, da parte dos food trucks, que esse também é um problema complexo, que é necessário ser feito uma organização para que a gente mantenha sempre as vias bem organizadas. É um problema que, num segundo momento, vai ter que ser resolvido. Mas, por hora, a gente tem que ter o cuidado de fazer um planejamento macro para que a gente pense adiante. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer pensando mais adiante. Nem tudo a gente consegue executar hoje. Algumas coisas a gente executa daqui a pouco, outras a gente vai executar mais adiante. Então, é um trabalho que tem que ter uma continuidade e, a partir do momento que se torna realidade, automaticamente, a gente já deu a nossa contribuição para a gente tirar esse grande gargalo e que hoje ainda é um problema que a gente tem para a gente organizar a questão do fluxo do centro histórico. O centro histórico é tombado, não tem o que fazer. Ele é pequeno, ele tem a sua área muito limitada. É intocável. Então, é intocável. De que maneira eu consigo fazer com que o fluxo de pessoas, que a tendência que tem a cada ano que passa é aumentar. Que essas pessoas possam transitar de forma segura e de forma tranquila, sem ter que estar uma coisa, um tumulto. Então, o papel do gestor é ele pensar em facilitar isso aí. Como é que eu impacto o menos possível nas pessoas, por exemplo, que moram nessas regiões, na região do centro histórico. Como é que ele pode continuar morando lá se não tiver uma organização? Como é que eu quero levar o turista para lá se eu não tenho também um planejamento de mobilidade urbana? Então, a gente está dando a nossa contribuição pensando no dia do amanhã. Porque muitas pessoas ainda não têm o entendimento do nosso potencial e daquilo que a gente vai chegar. Piranhas hoje recebe muitos turistas, mas Piranhas tem um potencial para receber muito mais. Muito mais. Mas se a gente não preparar, não organizar, não trouxer toda a comunidade para estar engajada, até para entender por que essas mudanças, algumas mudanças serão necessárias, termina que não tem propósito, mas é para algo muito maior. Tem que estar atualizado. Porque é esse viés, essa mola propulsora que vai certamente elevar a Piranhas cada vez mais a ser uma região mais desenvolvida, a ser um município, uma região que vai gerar emprego, que vai gerar impostos. Esses impostos serão revertidos em melhorias para a própria população. Então, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa, ter a iniciativa, buscar os meios de tornar isso realidade e naturalmente isso se concretizar através de ações como foi o próprio Anel Viário, mas entre outras ações também tão importantes quanto que a gente vem desenvolvendo, como você falou. Eu falei sobre o Anel Viário e terminei esquecendo. A gente tem a nossa creche cria que está sendo finalizado para ser entregue lá na Lagoa Nova. A gente tem a creche também lá que com recursos próprios a gente está tocando e já está prestes a ser finalizado também no Piau. A gente tem agora os espaços que serão construídos e serão totalmente requalificados no Piau. Entre Montes, a gente tem um projeto lá para fazer também calçamento, para fazer ali a nossa prainha de Entre Montes. Tem uma área lá que a gente já está adquirindo que a gente quer fazer, tem um projeto para fazer lá um memorial, um mini museu. Enfim, na Lagoa Nova a gente também está com um projeto de fazer uma academia de saúde de uma praça. Enfim, a gestão atuante, os assentados, agora, há umas duas semanas atrás, a cada três meses eu me reúno com a organização de cada assentamento. Então, a gente está vendo quais são as demandas dos assentamentos, seja as estradas e sinais, as passagens molhadas, as iluminações, os espaços de lazer. Tudo isso, a gente está no nosso planejamento. Agora, a gente tem dois anos de gestão. eu costumo dizer isso, foi feito já muita coisa, mas muita coisa ainda tem para ser feita e a gente ainda tem mais dois anos para a gente conseguir executar. Mas, assim, posso... E não esqueço de falar dos aniversários, que eu adoro os aniversários... Os aniversários antes do mês, essas ações, as entregas das cestas básicas... Trabalho com os autistas. Eu acho que uma das entrevistas que mais me marcou até mesmo para ficar mais sensível ao tema e estudar mais sobre ele é a questão do trabalho com o autismo e com as demais deficiências. O nosso CES, especialidades em reabilitação que também já está sendo concluído, já que a gente vai ter lá uma estrutura muito melhor para estar atendendo também as nossas crianças especiais. Enfim, muitas coisas que estão acontecendo. O ano de 2023 tem uma perspectiva de muitas obras. Piranhas, hoje, ele é um canteiro de obras. Mas 2023 é que ele vai se tornar... Promete. Não vai ser um canteiro, vai ser um campo de obras. Porque, assim, nos quatro cantos do nosso município vai ter a mão da Prefeitura Municipal trazendo e levando progresso para todos os piranhenses. Eu até falei, né? A questão de se atualizar das atualidades. A gente já tem um turismo assim, super natural. Mas a gente tem que estar sempre adequando, trazendo... E você, não é diferente, né? Deu aquela iluminada legal. Dá para fazer aquele histórico legal. Mas está uma coisa linda. Hoje, a gente pode dizer o seguinte, piranhense não precisa mais em São José da Tapera para tirar foto de Natal porque na sua cidade não tem. Pode até ir que lá o Natal lá do prefeito Jarbas faz é um Natal bonito, né? Sempre é uma referência aqui. Mas o nosso não fica atrás, não, viu? A gente está... Não sei se você andou aqui à noite, a gente está com ali a Avenida São Francisco toda iluminada, né? Aquele redondel que tem lá com os presentes, com as coisas, com a lapinha. Quando você parte lá para o letreiro também, eu amo piranhas, os dois, né? Do bairro Xinguó também todos iluminados. Aí desce, centro histórico, já começa ali nas nossas torres iluminadas. Fizemos ali a nossa ponte. Você sabe que a ponte agora virou um ponto instagramável, né? Tem a ponte, aqui tem aquela árvore de Natal grande e na frente tem a casa do Papai Noel, rapaz. Tem a casa do Papai Noel. Está por lá. Está aí com o Papai Noel, viu? O Papai Noel também está lá presente também para tirar foto com a criançada. Enfim, a nossa lapinha está totalmente iluminada. Estão realçando que naturalmente já é bonito que é a nossa lapinha. Mas ela é iluminada, fica uma coisa realmente linda. Então, hoje, a gente pode bater no peito para dizer que a gente não precisa ter que entrar pera para poder mostrar a iluminação para as crianças, principalmente porque as crianças ficam lucas, né? Quando elas veem aquilo ali, rapaz. Acho que desperta em todo mundo um sentimento assim bom. Aquelas luzes, aquele período, aquela energia de confraternização por esse pessoal aí da zona rural, dos sítios. Você já viu aqui na cidade tirar sua foto, deixar sua lembrança legal aí no teu celular, né? Então, você aí, você aqui da cidade, você de outras cidades, vem aqui tirar sua foto. Quem não veio ainda... Pode marcar você no Instagram quem tira as fotos? Pode, né? Pode marcar que a gente reposta. Inclusive, a gente está organizando agora, estava falando com a secretária de ação social, né? Leilane Freitas, primeira dama, minha esposa também, para a gente trazer as crianças que não moram em Piranhas, que sempre é mais difícil, né? Mas que estão nas comunidades circunvizinhas, que são acompanhadas pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do município para trazer as crianças para a vida. É isso aí. As crianças, elas ficam encantadas, né? Até a gente vira criança. Até a gente vira criança. Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho a minha mais velha, a Maite, que tem seis anos. Eu tenho o Arthur, que tem nove meses. Mas sabe que toda semana, desde que foi colocada a iluminação, toda semana, pelo menos um dia na semana, eu tenho que descer com eles para mostrar a iluminação, tirar foto. Enfim, é uma coisa mágica mesmo e que a gente tem uma felicidade muito grande de estar podendo proporcionar isso. Mas isso é o zelo na realidade, né, Jário? Pelo nosso município. Quando a gente zela, quando a gente cuida, a gente tem vontade de fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, Piranhas era um município ainda muito arcaico, onde a gente não via esse cuidado, não vinha esse diferencial que a gente já tem naturalmente, mas que a gente precisava apenas de um toquezinho especial. Por exemplo, a lapinha do sertão iluminada. É uma beleza diferente. É muito, eu acho que uma das palavras que definem muito, acho que inclusive a revista, a reportagem definiu muito a questão da inovação. eu acho que essa palavra, ela está muito ligada a novas gestões, né? E a gente usou esse período de Natal como um período mágico, fabuloso. E o que está sendo realmente fabuloso é a volta, vamos dizer assim, um retorno de piranhas, Tiago, já que a gente está falando de coisas mágicas e fantásticas, está voltando, está retornando aos holofotes da indústria cinematográfica cinematográfica do país e do mundo. Verdade. Porque empresas como a Prime Video, né? Que é da Amazon. Netflix. Netflix e atores consagrados como Antônio Fagundi. Acho que aquele vídeo, aquele histórico do Antônio no barquinho ali no Campo, aquilo rodou. Eu vi aquela foto, aquele vídeo. Engajamento gigante. Em todos os lugares, ou seja, por um período, por um período, as pessoas conhecem muito bem que período foi esse, parece que Piranha se tornou uma cidade normal, simples. Mas assim, da tua gestão, nesses dois anos de gestão, eu não vou dizer do nada, que nada acontece do nada, nem o Big Bang foi do nada, mas simplesmente com o trabalho, com essas ações, essas ações desenvolvidas, ou você mesmo pode falar o porquê dessa retomada de protagonismo. E por quê? Um exemplo. Por que antes, por que passou esse período fora dos holofotes como uma cidade simples e de repente volta ao protagonismo? É simples, a gente sabe que o que Piranha tem é esse potencial, essa vocação natural, as belezas que a gente tem. Isso aí é público notório e o mundo todo conhece o Centro Histórico, os Kenos de São Francisco, as potencialidades que nós temos aqui. Mas pode acontecer todas essas coisas serem anuladas por determinadas ações? Pode acontecer isso? O que pode acontecer é o que eu vou lhe dizer. E aí o que acontece? Quando você tem uma vocação potencial natural, como é que uma produção dessa vem para um destino turístico para fazer uma gravação? Você sabe que um estado como Alagoas, que é um estado que tem diversos municípios com beleza natural, quantos gostariam de ser sede de uma produção nacional? Por exemplo, como esse filme Deus Ainda é Brasileiro, que foi filmado, passaram 15 dias aqui em Piranhas, gravando. O filme foi gravado, 100% do filme foi gravado em Alagoas. E Piranhas foi uma das poucas cidades que foi destino e que durante 15 dias recebeu, entre eles, o Antônio Fagundes, o Otávio Miller, entre outros artistas, para fazer a sua gravação aqui. Porque eles fazem um estudo de campo. E é justamente nesse estudo de campo que ele vai constatar o quê? qual a estrutura que a cidade tem para oferecer para a produção do filme? Qual é o apoio que a Prefeitura Municipal pode entrar para você estar, de alguma maneira, facilitando o trabalho da produção para estar vindo aqui? A cidade está limpa, está organizada? Como é que está o comércio? Tem tudo isso. Tudo isso. Então, obviamente, se a gente não estiver atento, e mais do que isso, se a gente não tiver a iniciativa de ir lá atrás, e dizer assim, não, vocês estão aqui em Alagoas, vamos aqui em Piranhas, eu vou mostrar aqui esse espaço que a gente tem aqui que, de repente, pode ser bacana para filmar. E aí você mostrar tudo aquilo que a gente tem, e mais do que isso, você mostrar qual é a vantagem de você vir para cá em detrimento a outro município, você traz facilidades, melhor dizendo. A gente consegue fazer as coisas acontecer. O que não pode é a gente simplesmente ficar dentro de um gabinete. achar que as coisas vão cair do céu. Não vão, porque a gente tem que ter a visão, entendimento de que uma produção dessa, quando vem para Piranhas, ela está vendendo o destino, ela está levando engajamento, porque aquela foto que você colocou, o vídeo que tem do Antônio Fagundes passando pela Gruta do Talhado, repercutiu em todo o país. E as pessoas que viram aquilo ali, o Antônio Fagundes está gravando o filme aqui, onde é isso aqui? Então, isso é uma mídia que gera gratuita. Você está trazendo um cara renomado, global, e a gente está fazendo uma mídia gratuita. Então, essa visão de você entender que através desse fomento de você ir lá, trazer a facilidade de você mostrar o que a gente já tem natural, obviamente, cidade segura, porque se não fosse um destino seguro, certamente eles não viriam. E o mais bacana disso tudo é o testemunho deles. E aí, o que é que eles dizem? Todo o pessoal da produção, o próprio Cacá de Eggs, o grande cineasta Cacá de Eggs, que é a Lagoano e que trouxe para cá. Eles disseram o seguinte, a gente vai em muitos lugares, nem todos os lugares a gente é bem recebido. A gente nunca foi tão bem recebido como a gente foi em Piranhas. O apoio que tivemos dos comerciantes, o apoio que nós tivemos da Prefeitura Municipal, o apoio que nós tivemos da população que abraçou, que teve pessoas que trabalharam como figurantes e o pessoal ficava lá a hora toda, de manhã, tarde, de noite, sem ter cara feia, sem nada, então isso não tem preço. Então parte disso também a gente tem que dividir com a população piranhense que é ufanista, que valoriza a sua terra, mas que acolhe de uma maneira como ninguém acolhe. Então isso faz um diferencial muito grande. E aí o que acontece? Antônio Fagundes, quando ele estava fazendo a gravação, eu fui lá para recepcioná-lo e para agradecer a produção do filme e para fazer também uma midiezinha, tirar uma foto lá, aí eu perguntei, você já tinha vindo aqui do velho Chico? Não, piranhas, piranhas aqui a gente senta em casa. Então quer dizer, você ouvia um negócio desse de um cara como o Antônio Fagundes, o cara sentava lá e ficava tranquilo, você tem que estar com medo de que um cara ia vir ali para assaltar, para roubar, porque graças a Deus a nossa cidade é uma cidade segura, pacífica. Então a gente deve também muito disso à nossa população que abraça e que faz com que a experiência de quem vem para a Piranha seja essa. E quem volta, sempre quem vem, vem com desejo de voltar. E quando volta, traz mais alguém. E aí quando a gente traz, meu amigo, a Rede Globo, e aí quando a gente traz a produção de um filme, aí o que é que dá é isso. Já está em fase de análise mais dois filmes. Tivemos esse ano ainda a novela da Globo que está rodando, que foi gravada aqui. O Deus a Índia Brasileiro, que foi gravado. Tem mais dois filmes que estão já em fase de prospecção aqui e possivelmente possa vir para cá. Um documentário, Netflix, e uma produção da Prime Video. Então quer dizer, virou praticamente a Hollywood do Sertão. Foi como estava conversando com o Diego, ele sugeriu. Porque não faz uma... Como tem, não sei qual é a cidade agora que tem de Pernambuco lá, que é a Hollywood, Cabaceiras, é a Hollywood do Sertão. É a Hollywood do Sertão. Ele deu uma ideia para a gente fazer aqui uma coisa mais ou menos na mesma pegada. Mas é a verdade. Piranhas hoje não tem nenhum outro destino aqui que tenha a quantidade de mídia, espontânea que tem de produções aqui. É uma coisa grande e que a forma que a gente está fazendo é que a gente já entendeu essa vocação natural. A gente está estimulando e está criando aqui um núcleo de produção audiovisual. A gente já está fazendo prospecção para trazer para cá esse curso de audiovisual. Imagine quantas produções iremos ter aqui. A fotografia maravilhosa. e aí a gente começa a trazer esses grandes produtores para vir cada vez mais para cá. Então, certamente vai ser a nossa Hollywood. E produção, Tiago. A audiovisual é diferente porque ela se eterniza não só em registros de cinema, de novelas, como também na memória das pessoas. A gente sabe que a rede social, a comunicação do blogueiro é aquela coisa muito espontânea. dura até o histórico e está no ar. Mas gravou tal novela, fica na mente das pessoas e fica lá nos arquivos da história. É muito significativo. E Piranhas tem sido realmente esse diferencial. Tiago, se você me permitir aqui, uma amiga que mandou uma perguntinha, está te fazendo uma perguntinha referente, minha amiga Ruth lá da Palestina. Não vou esquecer de fazer essa pergunta, não. Ela, inclusive, congrega lá na igreja que a gente congrega. e a galera estava preparando muita gente vinha aqui em carreata, em caravana, para o show do Dia do Evangelho. Acho que vocês prepararam lá com o Fernandinho e a outra banda, canta aquela música da Casa é Sua, muito bonita, por sinal, sucesso no YouTube. E aí, por questões de segurança para as pessoas também, foi adiado, foi adiado esse encontro que, segundo você me disse, e eu quero passar para minha amiga Ruth aí a informação, deverá ter ainda este evento, mas que vai ser um evento que a gente já sente lindo, porque também Piranhas é a terra da fé. Verdade. O primeiro Piranhas para Jesus é uma festividade diferente, você sabe que a gente reuniu para a prefeitura, na realidade ela está sendo uma facilitadora. Eu pude contar e conto com todas as igrejas evangélicas, com todos os pastores que já tinham anteriormente pedido no feriado do Dia do Evangelho, que é 30 de novembro, que a gente pudesse fazer uma festividade em homenagem ao Dia do Evangelho. e eu como evangélico obviamente não poderia deixar de atender a esse pedido tão interessante que é a gente fazer a primeira festa do evangélico aqui e que nós criamos a marca Piranhas para Jesus. E aí fizemos, toda a divulgação estava tudo pronto, já a estrutura de palco já instalada de som e aí foi quando a gente foi surpreendido com aquele aviso meteorológico da defesa civil de grandes chuvas aqui na região e aí por uma questão de segurança porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é prezar pela integridade pela segurança de todos a gente por precaução e cautela decidiu adiar e aí adiamos porém quando a gente faz o adiamento a gente se depara com o mês de dezembro que é um mês totalmente atípico onde envolve aí a questão de agenda das atrações que estavam certas para vir no dia 30 e aí gerou para a gente de certa forma um impasse e aí a gente está ainda fazendo o planejamento a festa vai acontecer será certamente agora no mês de janeiro e aí a gente está tendo só uma certa dificuldade na questão da atração a gente está vendo porque o Fernandinho ele está nos Estados Unidos na realidade agora e ele só retorna no mês de março então para a gente aguardar o mês de março para a gente conseguir fazer aqui entra dentro do ano vamos dizer assim entra dentro do ano e já fica perto praticamente do próximo dia 30 de novembro que a gente vai fazer o segundo ano do Pirêncio para Jesus então a gente está nesse impasse a data de 30 de novembro de 2023 já está garantida ou seja o que seria 30 de novembro agora desse ano já está garantida para o 30 de novembro de lá e a gente está fazendo a prospecção 30 de novembro vem para janeiro vem para janeiro foi para janeiro 22 vem para janeiro e aí por conta disso essa questão da agenda do Fernandinho a gente não tem como esperar março e aí ele tinha esse compromisso inadiável já está nos Estados Unidos acho que seria um dos últimos shows que ele iria fazer antes de viajar a gente já está fazendo a prospecção de uma atração principal que seja também uma bênção da mesma forma que o Fernandinho é então estamos vendo algumas atrações dentro de breve de muito breve a gente já vai estar divulgando uma nova data certamente agora em janeiro quem sabe aí nas redes o Tiago pode fazer uma enquetezinha para o pessoal para os irmãos pode ser e aí a gente vai trazer uma atração também de peso que vai ser uma bênção do mesmo jeito que o Fernandinho é para estar dando o destaque que a gente fez questão de fazer que já foi o Piranhas para Jesus mas o Fernandinho realmente vai ficar para a segunda edição que será dia 30 de novembro que a data inclusive já está ok até porque já estava tudo ajustado não aconteceu por uma questão meteorológica e aí a gente está organizando já já estamos nos finalmente e assim que estiver tudo ok com a data definida com a atração definida a atração principal definida nós iremos aqui vincular mais uma vez fazer o chamamento e todo mundo poder se organizar o pessoal que vem sempre vem o pessoal das caravanas que vem das localidades que vem o pessoal que vinha que venham que venham que tragam mais uma caravana para que a gente possa estar exaltando engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus nessa festa que vai ser uma bênção que vai ser um grande marco aqui para Piranhas e para a região que é o Piranhas para Jesus então em janeiro a gente está definindo só fazendo fechamento aí da questão das atrações ainda e por uma questão de cautela a gente ainda não vai divulgar mas a gente já está finalmente já iremos fazer assim que estiver tudo ok para o anúncio do Piranhas para Jesus Tiago falou uma palavra muito importante mas antes você que está me ouvindo no rádio você que está nas redes sociais você que está no Instagram dá uma compartilhada leva aí o nosso podcast para os seus amigos compartilha joga nos grupos do WhatsApp turma boa das rádios é sempre um prazer eu fico muito feliz quando eu comunico no rádio a minha casa a minha formação então um abraço especial pessoal dos sítios dos povoados camarada que leva Tiago o rádio assim fica trabalhando ouvindo acompanhando a gente um abraço para você você falou uma palavra poderosíssima que é o nome que cura que salva que é o nome de Jesus em mês de dezembro a cultura cristã Tiago celebra o nascimento de Jesus em tempos tão tenebrosos dizem que o mundo é muito visto de acordo com como você vê o mundo mas inegavelmente as pessoas sofrem a maioria das pessoas sofre na verdade todo mundo sofre e diante do sofrimento das pessoas que tem suas dificuldades que passam por provações por depressão por depressões por dificuldades por angústias quem sabe nesse momento Tiago tem alguém aí angustiado quem sabe nesse momento alguém ligou aí o rádio ou está nas redes sociais mas está com uma preocupação exagerada está com o coração aflito está precisando de uma palavra que possa fortalecer sua vida em um mês de dezembro ele é muito sugestível porque a gente lembra de Jesus e Jesus como você falou é a salvação então nada melhor do que a gente deixar uma palavra de Natal Natal celebração do nascimento daquele que trouxe luz e esse Natal e esse final de ano esse que a gente chama de Réveillon a festa virada que traz uma ideia de coisa nova de transformação Tiago então nesse momento eu quero abrir uma oportunidade assim muito única porque sei que você conhece a verdade você conhece a fé tem a sua experiência da fé para deixar essa mensagem legal de final de ano de Natal e principalmente já estamos produção encaminhando aí para o final desse episódio especial aí Jari Ribeiro já encaminhando agora já para a mensagem de Natal de final de ano então estamos já encaminhando já para o final aqui da nossa do nosso episódio especial do podcast já né já então vamos lá eu quero aproveitar né aqui a sua oportunidade como você falou né muito propício esse período período de Natal um período muito de reflexão onde a gente né tem aí no nascimento né no sentido figurado nascimento de Jesus Cristo a possibilidade de cada um de nós renascer o início de um novo o término é de um ciclo é o início de um novo ciclo que se inicia aí o próximo ano chegando o ano de 2023 onde é muito propício para a gente sempre fazer a reflexão sobre aquilo que foi feito ou aquilo que não foi feito quais foram as mudanças que no ano anterior você imaginou fazer e aí você chega aqui e faz o balanço e aí qual foi o caminho que eu tomei eu consegui fazer as minhas metas ou eu nunca fiz metas então é uma oportunidade única que a gente tem para a gente poder refletir um pouquinho e a gente não perder a esperança como você colocou aqui há pouco eu acho que a gente a experiência particularmente que eu tenho com a fé eu acho que a fé ela tem uma força muito grande para que a gente possa continuar sempre pedindo direcionamento para aquilo que a gente vai fazer para que a gente possa estar sempre conversando e através desse relacionamento com o nosso ser maior que é Jesus que a gente possa estar pedindo discernimento direcionamento para a gente tomar as nossas decisões para que a gente possa estar iniciando o ano conseguindo fazer tudo aquilo que a gente almeja vou te fazer uma pergunta pessoal posso? pode fazer qual é muita gente como eu falei está nos ouvindo está nos assistindo qual é a diferença de ter Jesus ou não na vida? qual é a diferença de você aceitar Jesus você como homem que aceitou Jesus no sentido tanto religioso como também espiritual qual é a diferença de alguém que aceita seguir os passos do Cristo? Jorio, eu acredito eu posso falar pela minha experiência certo? isso não quer dizer que é uma verdade absoluta mas isso é a experiência que eu posso ter eu acho que quando a gente é cristão ou independentemente da gente ser cristão ou não mas quando a gente tem essa ligação com esse ser superior que rege as nossas vidas a gente em meio a todas as dificuldades a gente mesmo em meio às dificuldades a gente não se desespera e a gente se apega nessa força divina que nos impulsiona e que por vezes a gente sente a gente sempre persistir a gente sempre acreditar e a gente sempre ter a esperança de que tem esse ser superior que prepara todas as coisas até as coisas que muitas vezes a gente não entende e acha que é algo ruim mas que tem um propósito mesmo nesses momentos e que muitas vezes a gente só entende depois então a partir do momento que eu tenho a minha fé e que eu que eu vivo por essa por essa fé eu tenho uma vida mais regrada eu tenho um zelo que seria de todos nós se não existisse as igrejas se não existisse a a a a a a a possibilidade da gente regrar as nossas vidas imagina se nós fôssemos Deus de nós próprios como é que como é que estaríamos hoje solidão como é que seria essa sociedade se a gente tem praticamente em cada esquina a gente tem uma uma igreja e a sociedade hoje cada vez mais a gente vê coisas acontecendo absurdas imagine se não tivesse a igreja imagine se não tivéssemos a fé eu acho que a fé ela é muito importante para que a gente possa ter essa força que muitas vezes a gente não entende que a gente imagina que a gente não tem e que nos impulsiona que nos direciona mas também ela é um instrumento para que a gente possa ter uma sociedade que tenha mais empatia é uma sociedade que consiga viver em uma maior harmonia então eu acho que independentemente da sua crença ou da sua religião eu acho que a fé ela tem um papel muito importante na formação do ser humano enquanto ser humano e muitas vezes até para preencher aquele vazio existencial que muitas pessoas têm a gente estava falando aqui em off sobre algumas pessoas famosas tem dinheiro tem fama tem status tem tudo mas ainda assim tem um vazio existencial uma tristeza uma tristeza profunda o que é que preenche essa tristeza profunda esse vazio existencial pode ser que esse esse grande vazio existencial seja exatamente isso seja a sua fé seja você exercer a sua fé você se abrir para um relacionamento que talvez você nunca se abriu talvez que você nunca conheceu talvez que você não tenha nem a noção que isso exista talvez esse vazio existencial seja você abrir a possibilidade de entender que existe um ser superior que existe Deus eu falo pela minha experiência eu já tive algumas oportunidades e sentir fisicamente uma presença de um ser superior que lhe guarda que lhe direciona que dirige as nossas vidas e que nos impulsiona cada vez mais a sermos pessoas melhores o que seria da sociedade se nós não tivéssemos esses elementos que fazem com que a nossa sociedade possa caminhar buscando o caminho do bem então eu acho que o papel da fé da religião independentemente do qual seja seja realmente na contribuição para a sua formação enquanto ser humano enquanto pessoa buscar sempre o melhor e nas adversidades você sempre ter aquela força você sempre ter aquele norte que muitas vezes é o que falta para essas pessoas que por vezes tem esse vazio existencial chegando ao final do ciclo de 2022 foi um prazer estarmos aqui sentado batendo papo falando de muita coisa positiva Natal está chegando final de ano também Tiagão você falou terminei fazendo essa reflexão grande aqui não mandei uma mensagem é isso que eu vou fazer exatamente isso estamos nos encaminhando chegando aí o final desse episódio especial do podcast do Tiago estou aqui abrindo espaço e a gente finaliza eu finalizo aqui a minha participação entregando o Tiago espaço para essa mensagem final neste que foi o podcast especial dessa primeira temporada e se Deus quiser a gente retorna no próximo ano com a segunda temporada que tem muita coisa boa muita coisa boa vindo alguns quadros novos formato basicamente é esse aqui mas com algumas pequenas diferenças e assim que nós retomarmos quase que enganchou assim que retomarmos a segunda temporada agora no mês de janeiro de 2023 vocês vão ver já uma identidade visual um pouquinho diferente alguns elementos aqui sonoplastia também bacana a gente está sempre buscando fazer a coisa da forma da melhor forma possível sempre tendo como norte aquilo de legal que a gente consome que a gente acha que é bacana e que a gente está sempre buscando melhorar mas eu queria antes de me despedir de dizer que é um até já a gente não está finalizando estamos finalizando o último episódio do ano depois de uma lacuna de alguns meses que passamos pós o período eleitoral estamos retomando agora de fato e aí não tinha como fechar esse primeiro ano de 2022 sem fazer esse episódio especial para agradecer primeiramente Jário Ribeiro a sua companhia a sua grande contribuição que tem sido realmente uma grande revelação da comunicação aqui no nosso estado de Alagoas é um cara talhado uma pessoa talhada para fazer isso aí o cara é mestre de cerimônia jornalista ator e apresentador de podcast entre outras do Tiago eu já soube que o pessoal estava ali sondando para você fazer outros podcasts pode até fazer agora você não pode deixar abandonar a gente mas enfim o cara talhado que está aí é um prazer muito grande a gente está dividindo aqui esse espaço quantas pessoas nós trouxemos quantos convidados quantos temas nós abordamos aqui esse ano de 2022 para mim foi um ano muito bom iniciamos aqui esse projeto finalizamos a primeira temporada já estamos fazendo planejamento já iniciar já de imediato também agora já em janeiro a segunda temporada do podcast do Tiago e eu queria desejar para cada um de vocês que está nos acompanhando que nos acompanha melhor dizendo que está também nos acompanhando esse episódio especial um Natal abençoado um feliz ano novo que se avizinha de muita prosperidade que toda aquela relaçãozinha que você fez lá atrás em 2022 que você não conseguiu colocar em prática em 2021 que não conseguiu colocar em prática em 2022 que você coloque novamente não desista continue 2023 aquele projeto fique fino você que não conseguiu continue no projeto fique fino você que enfim quer ficar musculoso hipertrofia quer ficar musculoso assim mais ou menos que nem o Jário que nem o Focado vence aqui continue nessa mesma pegada eu não gosto de academia até que consegui reduzir o pezinho aí mas é um negócio no máximo uma caminhadazinha jogar bola andar de bicicleta mais negócio de puxar ferro que nem vocês eu não sou muito chegado não mas enfim que 2023 seja um ano melhor ainda do que foi o ano de 2022 que o seu Natal seja um Natal abençoado em família que nós possamos ser todos tomados por esse sentimento agora de final de ano da gente poder fazer essa avaliação daquilo que foi feito de bom daquilo que a gente precisa mudar nas nossas vidas e daquilo que a gente possa continuar fazendo desenvolvendo assim como também tem sido o nosso podcast do Tiago se Deus quiser vamos continuar no ano de 2023 então pessoal é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio especial do podcast do Tiago e aguardo vocês 2023 se Deus quiser em janeiro estaremos lá mais uma vez trazendo a segunda temporada do podcast do Tiago um bate-papo leve e atual é isso Jair Ribeiro um bate-papo leve e atual valeu valeu